E o Balanço Geral começa hoje uma série de entrevistas aí com os deputados federais eleitos e reeleitos aqui pelo DF, viu? Eles vão contar, inclusive, pra gente aqui quais são as propostas pro Distrito Federal e as prioridades, inclusive, pro novo mandato, tá certo? Vou aqui, inclusive, chamar Cris Otaviano. Cris Otaviano vai comandar essa sequência aí de entrevistas, né? Estamos aqui junto com o meu amigo Júlio César, que, inclusive, é deputado do mesmo partido que eu, Republicanos, e Cris Otaviano. Cris, é com você, Júlio. Muito boa tarde pra vocês também, viu? Oi, Fred. Boa tarde pra você, viu? Boa tarde pra quem tá com a gente aqui nesse momento em que a gente estreia aqui com o deputado Júlio César no Balanço Geral. E a gente vai conversar um pouquinho com o deputado a respeito dessa reeleição. Ele assume agora um novo mandato como deputado federal. O senhor que já esteve à frente da Secretaria de Esporte, já foi deputado distrital, já esteve e agora está no cargo de deputado federal e agora tem a chance de ser reeleito. Em um momento que a Republicanos ganha um destaque, inclusive, aqui no Distrito Federal. Ele elegeu aí três das oito cadeiras de deputado federal. Eu queria que o senhor começasse comentando esse momento do partido que, inclusive, já se posicionou em oposição ao próximo governo federal. É verdade. Primeiramente, boa tarde, Cris Otaviano. Parabéns aí por esse quadro. Mandar um abraço aqui pro meu amigo, Fred Linhares. Além de ser um grande amigo, agora somos companheiros também de bancada, porque também vai representar o Distrito Federal na Câmara Federal. Estou muito feliz, viu, Cris, de saber que o Republicanos tem crescido a nível nacional. Nós éramos 31 deputados federais, tínhamos apenas um senador e nessas eleições nós conseguimos ampliar a nossa bancada para 41 deputados federais e agora três senadores. E aqui no Distrito Federal, a grata surpresa de oito cadeiras, a gente ter três, né? É eu, né, o Júlio César, o mais votado foi o Fred Linhares, que você também vai ter que entrevistar aqui no Balanço Geral, e o Gilvan Márcio. Então, nós estamos felizes mostrando que o Republicanos tem crescido no nosso país. Inclusive, fizemos aí dois governadores, né? Um na reeleição em Tocantins e o nosso querido Tarcísio lá em São Paulo. Então, o Partido Republicanos, através da presidência do Marcos Pereira, ao longo desse tempo, desde 2011, vem fazendo um excelente trabalho e só crescendo. Então, nós estamos muito felizes, inclusive, falando também sobre esse tema que você falou, Marcos Pereira já se posicionou. O Partido Republicanos, a partir de então, nós estaremos na independência. É importante ressaltar que aquilo que for bom para o nosso país, sem dúvida alguma, nós estaremos presentes, porque nós queremos que o país cresça. Agora, aquilo que for ruim, aquilo que nós não concordávamos, pode ter certeza que nós estaremos defendendo, colocando a boca no trombone, até porque nós não iremos permitir que matérias como ideologia de gênero ou coisas que vá contra os princípios cristãos e da família venham a passar no Congresso Nacional. Então, nós já declaramos que estaremos na independência. Vamos falar um pouquinho agora de governo local, porque a gente sabe que o deputado federal tem uma missão em representatividade em relação ao Distrito Federal. Você vai abraçar mais uma vez essa missão, já esteve na Câmara Legislativa como deputado distrital. E no seu mandato agora, a gente sabe que na sua história política, é sempre a bandeira do esporte, dos idosos e da proteção das mulheres. O que a gente pode esperar agora em relação à sua representatividade para o DF? Tem verbas aí, por exemplo, que dá para destinar? Quais são os planos? Olha, com certeza, continuar defendendo essas bandeiras que a gente já carrega desde 2012, principalmente na área do esporte. Quero dizer a todos que o esporte realmente vai ser uma bandeira que a gente vai abraçar muito nesses próximos quatro anos. A defesa da mulher, a defesa do idoso, mas também ajudando o nosso governador a administrar o Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, ontem, Cris, nós tivemos uma reunião de bancada, recebemos o governo através do José Humberto, do secretário Ney, e já cumprindo aquilo que o governador havia falado na época da eleição, pedindo recursos para a gente poder construir um grande hospital aqui em Brasília. Nós já colocamos a emenda, eu mesmo coloquei 25 milhões, na construção de hospital de traumas, que será ali no Guará. Então, nós podemos fazer isso e muito mais em diversas áreas, e esse é o grande papel de um deputado federal, de fazer essa interlocução entre o federal e o Distrito Federal e trazer verbos. Então, pode ter certeza que esse continuará sendo o meu trabalho e também da nossa bancada junto ao governo federal. A gente teve, nessa última segunda-feira, a aprovação de um projeto de lei que colocou o cristianismo como uma manifestação cultural. Foi aprovado o substitutivo da autoria do senhor. Pode explicar para a gente o que isso vai significar na prática? Olha, na verdade, é um projeto de lei do deputado Vinícius de Carvalho, juntamente com a deputada Maria Rosas, e, por felicidade, fui escolhido para ser o relator desse grande projeto. Desde 1530, a gente vê que a religiosidade do nosso país vem crescendo, ela vem aumentando, são várias religiões, mas, acima de tudo, o que tem que prevalecer é o cristianismo. Então, nós conseguimos aprovar que seja uma manifestação cultural reconhecida pela Câmara Federal, e isso vai possibilitar muitas coisas, dentre elas, a busca de recursos para a gente poder fazer grandes eventos na área da cultura. Então, eu estou muito feliz de ter sido relator e aprovar esse grande projeto. Agora vai para o Senado e, posteriormente, para a sanção do presidente. Deputado, obrigada pela sua participação com a gente, pelas informações que o senhor trouxe. O Fred, agora você toca daí. Cris, muito obrigado. Júlio, muito obrigado, viu, irmão? Você é um cara que a gente sempre bateu muito papo aí, sempre me aconselhou muito. E vamos estar juntos nessa bancada aí. Fica bem, fica com Deus.